Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá começando uma nova aventura A gente vai jogar Skyblock, mano, vamos fazer uma série de Skyblock no canal e espero que vocês gostem, mano Porque assim, ó, apoia muito esse tipo de conteúdo porque a gente vai fazer mais série, mano Vai ter uma série de sobrevivência com o Hiro, inclusive, spoiler, larguei spoiler Enfim, galera, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, comentar, mano, pede muito Quero mais episódios, vamos fazer durar um milhão de episódios, mano E outra coisa, gente, não é só, ah, o Rafa morreu, acabou, mano Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir, a gente vai pegar recurso, a gente vai fazer trangestrangs E também não esquece, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, me marca lá, mano Me marca lá que tá assistindo essa série e pede mais, pega a gente lá Enfim, gente, vamos botar o headsetzinho e bora comigo pra essa aventura Eu peguei do lado errado, né, mas enfim, bora comigo pra essa aventura Então, cortou! Já estamos aqui no Minescraft, mano, Skyblock Ó, sou eu, mano, ó, sou eu aqui Já estamos aqui, vamos lá, ó, começar Já estamos aqui, mano, esse é o modo clássico Ah, papai, já vamos lá, já vamos lá, trabalhar Já vamos guardar recurso, mano Mano, dá uma pena só Quando tu vai pegar o... Ai! Quando pega o... Tu vai... Acha que vai pegar o negócio e o negócio cai, tá ligado? Cadeira Porque a gente precisa de... De ferramentas, né, mano? Início, gente, é isso, tá? A gente não tem muito recurso Então, querendo ou não, a gente tem que pegar recurso E se pega recurso assim, né, mano? Vamos montar nossa base aqui, ó Na minha humildaça opinião Pera aí Deixa eu pensar bem, gente Ó Vamos pensar bem pra gente pegar recurso Eu quero um machadeto, né, mano? Esses vão ser os nossos primeiros recursos Vamos lá A gente não pode perder terra, mano Esse é o único recurso que a gente... É inadmissível a gente jogar fora, tá ligado? Depois a gente vê o resto, mano Mas o... Primeiramente Bonitamente Isso que é Rentebaracissa E já vi diamante, mano Olha, só tem um diamante Então pra isso a gente precisa de ferro São várias ilhas Caralho, mano Os villagers lá Talvez demore um pouco Lá embaixo tem muito diamante Dá pra ver, ó Obsidiana Meu Deus do céu, gente Infinitas possibilidades aqui, hein Não esquece de deixar o likezinho Vamos lá Eu vou fazer a mesma coisa, gente Só que aqui eu vou pegar tudo Ixi, quebrou minha pá Viu lá Mas, deixa eu ver Tem pra cima Meu Deus do céu Tem pra cima também Tem bastante ferro ali, ó Já dá pra ver Mas eu acho que ali É uma farm de hidra, né? Eu estou enganado É uma farm de ferro, galera? Comenta aí De ferro não, de pedra Aqui, ó É, né? Então ali eu acho que vai ser o primeiro lugar que a gente vai, mano Posso estar enganado Comenta aí, mano Mas eu acho que é uma farm de pedra Então uma farm de pedra A gente já vai Tá bem, né? Pedra infinita Teremos Eu estou quebrando com a mão Porque eu não quero gastar minha madeira, mano Por enquanto a gente tem que Tem que pegar todos os recursos De forma benéfica No recurso Esse primeiro episódio Praticamente vai ser isso Não pode cair Ai, meu Deus Eu acho que eu vou descer ali Pera aí Calma aí Calmamente Pra que aconteça Alguma coisa, né? Não Ai, que susto É pra usar terra Calma Calma Não criamos cânico Muita calmita Nesta hora Aqui tem uma muda Peguei Ou ela caiu Ai, peguei Temos uma muda Taca, mano Temos muda de árvore Tudo que queríamos Vamos plantar aqui, ó Cadê? Temos duas Perfect Perfect Nasci aí Perfect Peguei outra muda Ixi, caiu Um recurso caiu, mano Mas olha o meu nível de fome, ó O negócio A gente conseguiu mais três mudas, mano Vamos fazer Cara, eu vou Nossa senhora Eu tô morrendo de medo, mano De morrer aqui Tentar plantar aqui Tentar plantar aqui também, ó Um em cada Um em cada ponta, mano Porque quando nascer O negócio nasce Nasce parudo, tá ligado? Tá, calma Nessa hora Pra não cair do lado de fora, mano Perder recurso Perder recurso É burrice, mano Então Talvez eu seja muito burro Nessa série Cara, será que eu vou morrer Nessa série? Comenta aí, mano Vamos fazer uma aposta Quantas vezes o Rafa vai Vai pra vala, mano E achei ferro, mano Tem ferro aqui, ó Meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu já tô Desesperado aqui Eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui Meu Deus Vocês viram Vocês entenderam O que eu quase fiz? Caracoles Sem querer Querendo Quase que eu me Suicidade, mano Então vamos puxar mais pra cá, ó Puxadinho, mano Puxadinho Puxadinho Revenunis Eu acho que Pelo menos aqui Não cai, mano Tá tudo no chão Hum, isso que eu não queria que acontecesse, né Tomei um tombinho, mano Tomei um tombinho Mas tá tudo sob controle, galera Vamos aqui, ó Acabar de pegar bonitamente Nossas terras, né Olha aí, ó Cheio de recursos, ó Que caiu no chão Tudo certo A gente deve ter perdido um ou dois Mas tá tudo certo, mano Vamos plantar Aqui dá pra plantar, ó Aqui dá pra plantar Aqui dá pra plantar Aqui também dá pra plantar Eu só tô preocupado com uma coisa Com o tempo que demora pra nascer essas árvores, mano Porque, meu Deus do céu Vamos comer uma maçãzinha? Porque a gente tá meio mal, né Temos duas maçãs ainda, gente Então vamos ter que fazer tudo isso aqui, né Outras coisas que a gente tem Muita madeirosa A gente tem uma cerca De pinheiro Que eu peguei provavelmente do negócio ali Eu vou botar Eu só tenho uma cerca Legal, só tenho uma cerca Não tem problema A gente vai botar outra aqui, ó Opa, não peguei? Ai, papai Isso aqui é que me dá medo, ó Olha onde é que tá Esta coisa, mano Se ela cai errado Eu peiro com uma lanterna Peraí Vamos tentar pegar certo, ó Vamos certinho, ó Pra não ter erro Caralho, peguei Peguei Que medo, gente De errar Eu errei É F, né, mano Errei é F Se tem algum segredo I don't know Lembrando que eu tô jogando Skyblock No Bedrock Original, tá, mano No Mine Original Cara, eu tô metendo Aqui, ó Luz Passa-se luz Opa Nasceu Nasceu nossa Ouviu barulhos Calma Amigo A gente tem que fazer um baú Eu sinto que eu necessito de um baú, galera Porque pode dar Dá muito ruim, mano Caralho, mano Vamos usar muita madeira, gente Pra gente fazer Laje E ir até lá Eu vou fazer um baú Eu vou guardar recursos Porque senão Eu prevejo que vai dar ruim Deixar a terra Caralho, a gente vai pra um ponto Peraí Cru Crucial Chegar até o outro lado Ih, fiz cagaga Fiz cagaga Fiz cagaga É legal, né Cagaga O cara falou Cagaga Mano É uma farm, mano É uma farm Acertei, miserável Você tá maluco Os cara O cara é tão pró, né, mano Que o cara acerta Até quando tá Tá errado O que que nós faz aqui, mano A gente já vai pegando A A terra Tá ligado Do lugar Sobrou dois Não dá pra fazer mais nada Sobrou dois Eu vou fazer isso aqui, ó Peraí, peraí Deu Bonito que tá Que bonito Essa roupa Já nasceu duas árvores Osas, mano Aí, ó Ximétrico Revenunas Oh, yeah A gente pode pegar aqui, ó Essa terrinha Mano, a gente tem que espalhar Espalhar a palavra Não, a gente tem que espalhar Um pouco de terra Fazer tipo aqui, ó Canteiro de las árvores, mano Canteiro de las árvoreitas Olha que ideia bonita Olha que ideia bonita Mas cheia de graça Ó Não, o cara O cara é profissional O cara é profissional, né, mano Aí, ó Daí nascem as árvores Porque as árvores somos nozes E tudo mais, mano Fica tudo perfect Peraí Eu preciso fazer Um machadinho, né, mano Machadinho Nossa, quase que eu fiz errada Uma pica O pica, cara Quer ver que é Quer ver que é uma farm, mano Olha só Olha só Te liga só Opa Olha aí, ó É a farm que a gente pediu Tá Broquinho de pedra Ó Eu acho que aqui A gente não pode tirar Meu Deus Quase que é A gente F, mano Olha que bonito, mano Que tá Meu Deus It's beautiful Tá nascendo várias coisas Vamos pegar Agora machado de pedra Agora sim, hein Agora eu senti firmeza, galera Senti firmeza Aqui, ó Machadito de pedra Oh, shit Vamos pegar Essa madeira que a gente tem E fazer laje agora, ó Não toda, obviamente Ah Vou pegar toda, né 60 lajes Vai dar uma erguidinha Pra trás Aqui agora E quando a gente cortar A árvore A gente não quer o que? Que a árvore Quer que os negócios Cai pra fora, né, mano Então a gente vai dar uma expandida Na nossa ilha Antes de sair Desbravando tudo, mano Porque a gente pode simplesmente Criar Uma laje E sair Pra onde a gente quiser, né, mano A gente não explora pra baixo A gente não cavou Tem um monte de coisa Que a gente tem que fazer ainda Ó, vamos ajeitar Bonitamente, né, mano Aqui a gente não tem Trabalho de puerco Vamos, cara Ação profissional Mano, na moral Na moral Isso aqui é suicídio, mano Isso daqui Que eu fiz agora Foi suicídio, mano Ga-ra-le-o Isso foi suicídio, mano Quem viu Viu Cacilda Eu jurei que era F Na moral Vocês também acharam Que era F, né Na moral Não é possível Não é possível O que eu fiz Não se faz, velho Não se faz Que loucura, gente Nossa Meu coração saiu Pela bueca Vamos botar aqui Ó, lamudinha Pedra Vamos continuar Aqui a nossa Nosso trabalho, né Su work, 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 work Tá, beleza Não tem alimento E aí E aí O que é que a gente Vai comer Diz aí Vamos pegar esse bloco de terra Por que que a gente vai pegar O bloco de terra Pra fazer uma Masticadinha, ó Ó, ó Pá, 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 pá E os guri Conseguiram O Pá, 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 pá Cara Nunca mais Olha a quantidade de recurso Que a gente conseguiu Só Meu, na moral Olha tudo que a gente fez No primeiro episódio, mano Temos aqui Uma farm de pedra Automática Na verdade Não é tão automática Assim que a gente Precisa pegar a pica E tacar a pica Aqui, mano Ó, ó Mas a gente tem pedra infinita, né Então dá pra fazer Uma coisa legal Agora a gente tem Mudas de árvore Ó, eu fiz aqui, ó Todo o estilo Em apenas Um tempinho, né Ainda tem que destruir Aquilo ali, né, mano Me dá gatilha Aqui, ó O que cair dali Eu vou perder, né Ó, já era Mas só pra vocês Terem uma noção O quanto Que a gente já fez, mano Nesse episódio 1 Eu precisava fazer Só agora Uma forna Aí, ó, mano Você tá maluco Os deuses Minecrafters Estão me ouvindo, ó O que a gente faz Aqui agora A gente pega Um disso Um disso E um disso, ó Porque a gente Quer carvão vegetal, né Fio Sabe o que é Carvão vegetal? Pra gente fazer Tocha, mano A gente vai fazer A nossa primeira Tocha Já temos Quatro tochas A gente quer iluminar, né Gente Claramente Queremos Illumination Que dá com pouco Vai dar ruim Começar a nascer Mob Aí eu quero ver Aí o bicho Vai pegar Então O quanto A gente conseguir Tacar de tocha Perfect Deu Agora, mano Eu duvido Nascer mob, gente Enfim Esse foi o primeiro episódio Então Nossa série de Skyblock Olha o quanto Que a gente construiu Quanto recurso A gente pegou Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixe o like Comenta aí Mano Me segue no Instagram E compartilha, mano Compartilha lá Que lá É coisa boa, mano Compartilha no Instagram Me marca Que eu vou estar repostando vocês Então, gente Muito obrigado Esse foi o episódio 1 Pede muito o episódio 2 Que vai sair em breve Então, gente Valeu Falou E fui Tchau